E aí galera voltamos aqui ao nosso Darkwood, vamos dar continuidade pelo outro lado da árvore falante que acabamos de queimar ela Vamos explorar aqui Vamos ver o que vamos encontrar aqui na frente Então o tempo aqui está travado, não está rolando É uma gosma incolor, sai das rachaduras do asfalto Esquecendo a maçã metralhadora aqui O mapa não funciona Por aqui não tem saída Já tem essa entrada ali, mas vamos ver esse lado aqui Tempa garantia, acho que vou subir aqui Essa lanterna militar aqui Tem uma porta bem na frente Então está fechada do outro lado de nós Não vai ter como nós passar por ali Então vamos agora para o lado de baixo Uma mochila com várias tochas Tem alguma coisa aqui Se tem algum local aqui... A Floresta negra... Um letreiro diz... O velho aleijado do vilarejo, se tem alguma madeira daquela? Não tem nenhum item ali, então galera vamos seguir em frente aqui, não tinha nada ali de cidadão, as pessoas aqui parece que foi mumificada viva, aqui não tem nada também, temos mais pessoas aqui petrificadas, não sei, a clareira aqui não tem nada, não tem nada também, vamos avançando né, não tem nada, o chão aqui está meio bizarro já também, vamos avançando aqui, vamos passar aquele monte de pessoas petrificadas né, temos mais uma aqui, explorar esse caminhão aqui, vamos ver se tem alguma coisa de volta, aqui não tem nada não, aqui também não tem nada, vamos descer para baixo aqui, selecionar nossa metralhadora ali, porque eu não sei o que pode vir por aqui, vamos descendo, estamos chegando em um local bem escuro aqui, passamos para algum lado, passamos uma parte aqui que é o tal de epílogo, vamos ver para onde vai dar isso daqui, vamos ver para onde vai dar isso daqui, não sei se já é o final do jogo, vamos andando aqui, já vê essa imagem, é onde você começa a embrenhar nos lugares, não consegue achar a saída, vamos andando aqui, vamos andando aqui, vamos chegar, só por aqui, só por aqui, por aqui, está diminuindo a quantidade de árvore, então galera, temos a parte de cima aqui, deixa ver se tem mapa, não temos mapa, não temos nada, ele está andando meio que para o rumo aqui, não dá para saber se ele está cansando ou não está, a barra de estamina dele não aparece também, vamos correndo aqui, chegamos aqui no local aqui, parece ser uma cidade, é uma cidade, é uma cidade mesmo, a ver se for embora, quem vai comer o pão agora? acho que o pessoal daqui sumiu, vazar daquilo, foram para outro lugar, vamos ver onde vamos parar, aqui, alguns sons bizarro, estou tocando no fundo aqui, olha, aqui parece que está se repetindo, o mesmo prédio, vamos por aqui, então, escorrendo aqui, aqui, aqui está se repetindo de novo, tipo assim, você está passando sempre no mesmo lugar, não está mudando nada, Vamos ver se eu acho aquela pessoa que estava naquele banquinho. Eu vou saber de alguma coisa... Esse negócio não tem fim não... Eu vou ter que me embrenhar em algum lugar aqui. Vamos entrar aqui de novo. Eu achei que ele entrava ali. E aqui. As plantas tóxicas no chão. Tem essa entrada aqui. Meio perdida aqui. Conseguimos entrar dentro do prédio. Essa é a minha escadaria. Descer o apartamento dele. Subimos. Está subindo aqui a remessa de degraus. Prazer em ver o senhor. Seu servente do prédio aqui. Eu acho que ele voltou onde ele morava. O que tem mais a frente aqui. O negócio está ficando escuro. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Entramos aqui nessa porta de madeira. Lar doce lar. Lar doce lar. Então aqui acho que ele já está na casa dele. Tirou o casaco dele. Abrimos aqui. Banheiro. Vai tomar um banho. Lá lavou a mão ali. A pessoa não achou o interruptor de... Está fechado. Está aberta. Não. Vamos ver. O cachorro dele aqui. Um garoto. Olha como foi esse terceiro aqui. Vou tentar dar uma arrastada aqui. Instalei a chave do quarto. Vamos arrastar também. Não sei se deve ter alguma coisa escondida ali. Vamos arrastando aqui. Parede de TV. Tem item aqui, mas não está dando para colocar no inventário. Porque não está habilitado. Não tem nada aqui. Acho que tem aqui a chave do quarto dele. Minha cama. Será que vai dormir? Está bem... Fiz um pouco de sopa para vocês quente. Vamos ligar o gás aqui. Vamos cozinhar agora. Agora deu até fome. Vou sair agora. Não sei se ele me mexe na pia. Tá bom. Vamos ver aqui. Vamos voltar para o quarto dele aqui. Essa é a minha cama. Finalmente. Finalmente. Vamos dormir. Vamos ver se ele não vai ter nenhum sonho ou pesadelos. Deitou agora ali. Puxou a sua coberta. Um sussurro da floresta que se estendia para o horizonte meteu um estranho acordado por um longo tempo. Eventualmente a fadiga atingiu ele. E o homem caiu em um sonho profundo e muito desejado. Acho que ele deve estar sonhando. O homem vai morrer aqui. Não está. Vitória para o quarto. Puxou em um sonho. Vamos ver. Nós estamos vendo o seu gás. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Especialmente os cursos... Então galera, zeramos... O jogo Darkwood aqui... Foi um jogo bem tenso para tentar passar... Algumas coisas difíceis para... Tentar solucionar também no meio do jogo... Mas o que me parece é que é o... É o fim do jogo mesmo... É o fim do jogo... É o fim do jogo...